MÚSICA MÚSICA Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Vem cantar comigo esta canção Encher de paz meu coração Eu sempre te direi Que sempre seremos amigos Amigos para sempre Se algum dia precisar É só pedir, é só chamar Deus eu direi Que sempre seremos amigos Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre 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 É só pedir, é só chamar e dizer E sempre seremos amigos Abimos para sempre o que nós iremos e eu O que não deram em qualquer das situações As horas tristes dos momentos de prazer Abimos para sempre Abimos para sempre o que nós iremos e eu Na primavera ou em qualquer das situações As horas tristes dos momentos de prazer Abimos para sempre Abimos para sempre o que nós iremos e eu Abimos para sempre o que nós iremos e eu Abimos para sempre o que nós iremos e eu Abimos para sempre o que nós iremos E aí E aí E aí